Sobre acordo internacional, vale para quais países? O Brasil fez acordo internacional com diversos países, inclusive, por exemplo, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Portugal e diversos outros. Tem os acordos regionais também, como Mercosul, que envolve a Argentina, Uruguai, Paraguai. Então, todos esses acordos, eles abrangem essa transferência de tempo de contribuição, de tempo de trabalho, de um país para o outro, para benefícios, principalmente relacionados a questões, por exemplo, como morte, a questão por morte, ou por doença, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefícios relacionados também à questão de idade, como aposentadoria por idade mesmo. Então, nessas situações, é possível você transferir o tempo de contribuição de um para o outro.